Eu fico pensando de noite na cama Vai ser me prometer se amanhã Pelo menos vinha pra me dizer Quer me conhecer ou não quer Me procura pra mostrar o que é com você Esse é o meu 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 Deus Tudo pra você, tudo pra você Tudo que eu queria sem te ver Tudo pra você, tudo pra você Eu fico pensando de noite na cama Eu fico pensando de noite na cama Lá do que eu te ver, só levo não Só levo não Você não me diz que é ilusão Lá do que eu te ver, só levo não 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 Tudo pra você, tudo pra você Eu vou te ver, só levo não Eu vou te ver, só levo não